Já é pra isso mais Não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás Nada disso vai ter fim Esse jogo só acaba se eu cair A brincadeira acabou E agora isso é sério Ainda temos tempo pra evoluir Vencendo os medos Brigando a sorteio E a briga vai ser dura E eu não estou disposto a tocar Puxo Já é tarde demais Não vou olhar pra trás E me ver Nas sombras e suas asas Achou que não fui capaz De levantar De vencer Com minhas próprias amais Com minhas próprias amais Música Música Só existem asas pra quem sonha alcançar o que se pode ter Nunca é tarde demais pra se tentar lutar e conseguir vencer Só existem asas pra quem sonha alcançar o que se pode ter Nunca é tarde demais pra se tentar lutar e conseguir vencer Já é tarde demais, vou olhar pra trás e viver na sombra de suas asas E acho que não foi capaz de levantar e vencer Com e asas pra trás demais Com e asas pra trás E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí